Música Eu sou o Dr. Pedro Lemos e hoje nós estamos aqui para conversar sobre cateterismo cardíaco. É um tema que gera muita dúvida, muita curiosidade também. Música O cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico minimamente invasivo e ele utiliza uma sonda, uma pequena sonda que vai até o coração. Todos os vasos sanguíneos, artérias ou veias, ou vêm ou vieram do coração. Da maneira que através de qualquer vaso sanguíneo, teoricamente, a gente pode chegar até o coração de volta. E nós utilizamos alguns vasos sanguíneos para fazer essa sonda pequenininha chegar até o coração. Quando nós chegamos no coração, então ali podemos fazer as filmagens, as medidas de pressão, medidas de oxigenação para detectar se existe algum tipo de problema em várias estruturas. Nós estudamos as válvulas, estudamos as coronárias, estudamos o funcionamento do músculo do coração. Então podemos, com essa pequena sonda e essas diversas possibilidades de medidas dentro do coração, detectar se existe e qual é a gravidade, caso exista, de problemas lá dentro desse órgão. Música O cateterismo cardíaco pode ser realizado em praticamente todos os tipos de problemas do coração. Na maior parte das vezes, quando a pessoa diz, olha, preciso fazer um cateterismo cardíaco, ou um amigo conhecido meu fez um cateterismo cardíaco, ele está se referindo ao cateterismo cardíaco, que é o mais comum para ver a coronária. As coronárias são as artérias do coração. São aquelas que podem dar infarto, são aquelas que dão angina. Então, de um modo geral, quando se diz, olha, vamos fazer cateterismo cardíaco, 80% mais das vezes é para dar uma olhada nas artérias do coração. E aí o cateterismo cardíaco é considerado o padrão ouro para se detectar a doença das coronárias, se existe ou não obstrução. E uma vez detectada a obstrução, qual é também a maneira de se fazer o tratamento dessas obstruções. Música Não existe idade mínima para fazer o cateterismo cardíaco. Depende de qual é o tipo de patologia, de qual é o tipo de doença, qual é o tipo de acometimento que existe ali. Então, o recém-nascido pode ter problemas de coração que precisa de cateterismo, e a faixa etária vai aumentando à medida que outros problemas vão acontecendo. A maior parte, a maior parte dos cateterismos cardíacos é feito para detectar problemas da coronária. Isso significa dizer que a maior parte dos cateterismos é feito em adultos, em adultos a partir da terceira, quarta década de vida. Mas não existe uma idade mínima, nem idade máxima também. O cateterismo cardíaco é um procedimento hospitalar. Todo o cateterismo cardíaco é feito dentro de hospital. É um exame minimamente invasivo, muito seguro, como nós vamos falar daqui a pouquinho, mas minimamente invasivo e que depende, para a sua boa execução, de algum tipo de preparo. É necessário o jejum, é necessário suspender algumas medicações. Isso deve ser feito com orientação médica. Os diabéticos, aqueles que usam algum tipo de anticoagulante, devem perguntar ao seu médico a melhor maneira de se preparar para o cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco é feito com catéteres. Os cateteres são sondas finas que são introduzidas dentro do vaso sanguíneo e através do vaso sanguíneo nós conseguimos chegar lá dentro do coração. Um catéter é bem fininho, ele tem em torno de 2 milímetros de diâmetro. A pessoa não sente nada. A preparação é da pele, é possível, e muitas vezes fazemos uma leve sedação para aumentar o conforto das pessoas e através dessa sondagem dentro do coração, como eu disse, é absolutamente indolor, é feito então o exame apropriado para aquela condição. Pode ser feito através de contraste, pode ser feito através de medida de pressão, pode ser feito através de medidas de oxigenação ou a combinação de cada uma dessas situações. O exame é um exame relativamente rápido. No retorno de 30 minutos, naquela situação em que a pessoa faz o exame dito de maneira eletiva, marca a hora de vir fazer o exame, vem ao hospital e fazemos a contrastação, digamos, das coronárias. No retorno de 30 minutos. Depois, é preciso ficar em repouso, fazemos um curativo no local e precisa ficar em repouso no hospital, em torno de 2 a 6 horas de observação. Agora, a duração do exame depende muito de que tipo de situação clínica e que tipo de estudo nós vamos fazer a avaliação. Por exemplo, em situações de emergência, aonde o cateterismo cardíaco com muita frequência é o exame que deve ser feito imediatamente. Por exemplo, aquelas pessoas que chegam com infarto no hospital devem, idealmente, ser submetidas ao cateterismo cardíaco imediatamente. Então, nessa situação, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do que seja necessário fazer. O cateterismo cardíaco, na maior parte das vezes, quando é utilizado para examinar as coronárias, ele utiliza contraste, o contraste de iodo. É o mesmo contraste, muito parecido com o diodo, utilizado em outros exames que utilizam o raio-x, como o cateterismo. Exames de tomografia, por exemplo, utilizam contrastes muito semelhantes e não iguais. E os cuidados são os mesmos para esses outros exames. O contraste de iodo, ele pode acometer os rins e ele pode dar alergia. São as duas principais preocupações do médico. Depois do período de repouso após o cateterismo, como eu disse, duas a seis horas, fiquem em observação, a pessoa pode ir para casa. Não há necessidade de dormir no hospital, não há necessidade de ficar internado no hospital. O cateterismo cardíaco é feito de maneira ambulatorial. É aquele tipo de exame que a pessoa vem, faz o cateterismo e vai embora para casa. Os cuidados são cuidados fundamentalmente locais. Não há necessidade de trocar curativo, a não ser se precisar algum tipo de bandagem ali no local. É muito importante que a pessoa leve o resultado do cateterismo cardíaco para o seu médico. O médico que solicitou o exame deve receber esse cateterismo, o resultado do cateterismo, para fazer a análise junto com os outros elementos clínicos e ver qual é a melhor conduta. O cateterismo cardíaco é um exame muito seguro. Nós estimamos que para aquela situação em que a pessoa vem de casa, situação ideal, eletiva, onde ele marca o exame e vem em boas condições, o risco do cateterismo cardíaco é menor do que 0,5%, 0,1% de um modo geral. Então, é um exame extremamente seguro. Mas há riscos. É um exame dito minimamente invasivo, então nós precisamos cuidar para que não haja complicações no local onde o cateter é introduzido. O trajeto do cateter, da introdução do cateter até o coração, precisamos tomar cuidado para que não haja complicações nesse trajeto e também durante a manipulação das estruturas cardíacas. O exame de cateterismo cardíaco O exame de cateterismo cardíaco, ele, de um modo geral, fica pronto imediatamente ou no mesmo dia. Pode já, então, levar esse exame para o médico e é com base nesse conjunto de informações, o cateterismo cardíaco é uma delas, que o médico vai, então, dar qual é a conduta, qual o diagnóstico, o que está acontecendo e o que deve ser feito de tratamento a partir desse momento. Hoje falamos sobre cateterismo cardíaco. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que a SBCI vai disponibilizar para esclarecer a todos o que são esses procedimentos que são feitos no âmbito da cardiologia intervencionista. Eu espero que gostem e outros vídeos vão ser colocados no ar muito em breve. Música